O cantor Léo Stronda, nesse último domingo, lá na igreja Adevec, decidiu se batizar e fez questão também de registrar esse momento. É exatamente isso que nós vamos ver nesse conteúdo. Bora lá? Salve, salve, rapaziada! Belezinha com vocês? Eu sou o Sermão André Carpano e sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Espem bem para essa peripécie. Bom, começando aqui no canal novo, nada melhor do que o pontapé inicial ser um vídeo de um batismo e justamente do cantor Léo Stronda. Fico muito feliz com isso. Agora o cantor Léo Stronda deu mais um passo na sua caminhada de fé no último domingo 25, sendo batizado na igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, lá no recreio no Rio de Janeiro, e compartilhou em suas redes sociais a Nova Vida em Cristo. Se liga aí como que foi o momento épico da sua vida. Bom, eu fico muito feliz aí com a conversão e agora o batismo do Léo Stronda. Desejo que ele tenha muita prosperidade e força no caminho do Senhor e que persista até o último dia da sua vida. Mas e aí, o que vocês acharam desse conteúdo? Comenta aí a opinião de vocês. Obrigado mais uma vez a atenção e o carinho pelo baixinho. Um forte abraço. Até um próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho